Qual é o preço de um sonho, hein? Para um bailarino goiano de apenas 13 anos, o sonho de participar de uma competição de balé nos Estados Unidos custa 10 mil reais. Apesar do talento e da dedicação, os pais do menino não têm condições de pagar os custos com as passagens e é estadia por lá. Por isso eles pedem ajuda para realizar o sonho, que pode mudar a vida da família inteira. Veja aqui. São sete horas por dia, de segunda a sábado, entre pliês, rodopios, pontas de pé e muito, mas muito esforço. A vida de bailarinos não é moleza e para o Marcos a dedicação e disciplina têm sido ainda mais intensas. O menino de 13 anos está prestes a embarcar para os Estados Unidos para a final de um dos mundiais de balé mais importantes para essa turminha que está só começando. Eu descobri o balé com meus 10 anos, comecei a cursar o balé aos 10 anos e foi algo maravilhoso na minha vida, foi revelador para mim, porque eu tinha essa coisa de eu tenho medo de fazer e ser julgado e aí quando eu entrei, fiz a minha primeira aula, foi revelador, foi algo mágico, balé é tudo para mim. A professora Natália tem a missão de preparar os alunos para a competição em abril. Ela, como ex-aluna, sabe bem da importância dessa experiência para os futuros bailarinos profissionais. Ele é um concurso que abre portas, não somente para os alunos, mas para a família inteira. É onde um aluno consegue uma bolsa de estudos para estudar em uma escola no exterior e conseguir mudar não somente a sua vida, a sua história, mas às vezes a própria família. É incrível você poder ter esse vislumbre de que o seu futuro está dentro daquilo que você ama. Há dois anos, a semifinal brasileira que seleciona alunos de balé para o Mundial nos Estados Unidos acontece aqui em Goiânia, no Basileu França. Em outubro do ano passado, 17 alunos da escola foram selecionados para a grande final. E entre eles está o Marcos, que pela primeira vez tem a oportunidade de ir mostrar o talento fora do país. O Marcos merece. É um menino altamente determinado, disciplinado. Ele sabe o que quer, ele está em busca do que quer. E é um menino muitíssimo talentoso. Mas para realizar o sonho ainda esbarra na falta de dinheiro. A mãe dedicada é servidora da educação e não tem condições de arcar com os 10 mil reais para comprar passagens e alimentação. Por isso, a família abriu uma vaquinha online para arrecadar doações. Quem puder ajudar, basta entrar no site vaquinhacomk.com.br barra 3448646. É uma criança de 13 anos que tem um sonho. E está muito dedicada, ela é muito dedicada, disciplinada. E aí ele está precisando dessa ajuda de vocês. Quem puder fazer essa doação, puder ajudar, incentivá-lo com qualquer quantia, será muito bem-vinda. E vamos incentivar a cultura no nosso estado. É só entrar no meu Instagram, vai estar lá na Bill. O Instagram é marcos.rufino. E aí, se vocês quiserem mais informações, pode me mandar na DM, que eu explico para vocês direitinho.